Depois de mais de 100 mil visualizações através da RTV e do Linha Verdade, pelo Facebook, pela TV e pelas nossas redes sociais, quando nós mostramos o caso da Calita, aquela menina prematura que nós estivemos aqui, eu quero que você relembre um pedacinho dessa matéria. Ô Califra, me diz uma coisa, Calita, o que aconteceu em relação à Julie, que você está passando por um problema muito sério? Então, a Julie é portadora de uma síndrome degenerativa, esclerose tuberose, que essa síndrome é causada por uma malformação no cromossomo durante a gestação. Com seis meses de gestação, já começamos a descobrir os tumores e os edemas, né? Quando ela nasceu, ela foi direto para a UTI, com três dias ela fez cirurgia do intestino, ela tinha um tumor no intestino que trancava, ali é o sistema dela, né? Depois, em janeiro, a gente descobriu um tumor cerebral dela, que causa crises convulsivas. Recentemente, ela começou a ter crise de parada, que ela não tem reação nenhuma, pode chamar ela, brincar com ela, que ela não responde. Ela tem atraso no desenvolvimento, ela tem o movimento de uma criança de três meses, ela também tem... Ela foi internada durante 38 dias, 16 dias foi na UTI, e foi um tempo bem difícil para nós. Pai, um primeiro filho, a gente nunca espera tudo isso. O dente dela é o pregomin, agora começou com a alimentação, mas... Ainda é... O peso dela ainda está bem crítico, ela ainda não está recebendo caloria suficiente. Ela... Ela é bem inteligente mentalmente, mas tem que fazer fisioterapia três vezes por semana. É R$ 80,00 cada sessão. O médico dela é o doutor Marcundi Floripa, o pediatra. E você costuma ir lá frequentemente? Sim. A consulta dela é R$ 650,00. Ele dá um retorno de 15 dias, depois paga outra consulta. E é isso, a gente está pedindo ajuda para fazer o tratamento dela. E só meu marido trabalha, por conta disso tudo, ela faz acompanhamento com neuro, com neuroestrurgião, com pediatra, com nutróloga, geneticista, cardio, cirurgião vascular. Vários, tem o cirurgião dela, que é o Calandrine, ali de Tubarão. Vários médicos, então tem que ficar em cima dela direto, meu tempo é só dela. A gente paga aluguel, é uma situação bem difícil. E você, que sempre digo que tem o dom, que nem é um dom, o dom de ajudar o próximo, de querer ver as pessoas bem. Aqui está um caminho muito bom para vocês. Fazer com que essa menina cresça, resolva os seus problemas e seja muito feliz. Pois é, e hoje nós voltamos aqui para conversar com ela e também para fazer a nossa prestação de contas que nós fizemos em todos os nossos casos que nós ajudamos. Você está vendo aí que ela ganhou uma grande quantidade de comida e fraude. Mas além disso, obviamente que ela ganhou mais coisas, que é o carinho, a solidariedade, a visita das pessoas. Estiveram aqui, conversaram com ela e não para de vir gente na casa dela e que deixa a gente bastante contente. Bom, Carita, eu vim aqui a primeira vez, conversei com vocês e depois parece que a coisa desandou mesmo, né? Desandou para o lado bem. Foi, foi bem assim mesmo. E até, eu gostaria de agradecer, porque todo mundo que vem aqui traz uma ajuda, o povo está ajudando bastante mesmo. Tanto em dinheiro para pagar consulta, para pagar exame, pagar fisioterapia, o povo está ajudando. Com comida e nem se fala, por um bom tempo a gente nem vai se preocupar em gastar dinheiro com comida, né? Vamos investir no tratamento dela. E eu gostaria muito de agradecer, olha, que Deus é em dobro para cada um. Que não deixe faltar nada, porque tudo que se faz de coração tem certeza que Deus não vai deixar faltar nada. Com certeza. A bebê não está na matéria, mas você está vendo imagem, porque ela está quentinha, está deitada. Ela teve, infelizmente, mais um problema de pneumonia, mas já está sendo tratada, né? Sim, sim. Até ontem foi, terça-feira, ela saiu do hospital de Criciúma. Estamos dando antibiótico para tratar, fazendo bombinha, nebulizações e ela vai melhorar logo. Como é que você foi para Criciúma ontem? Ontem, a gente foi domingo. Domingo? É, daí o meu cunhado levou. O teu cunhado que levou? Sim, meu cunhado levou. E ontem a gente recebeu a alta e a minha cunhada foi lá buscar. E você, quando faz fisioterapia nela, vai como? A secretaria dá um carro, porque vai bastante... Todo dia eles vão para lá, da turma da hemodiálise, e a gente vai junto. Secretaria daqui da saúde. Bom, eu quero dizer o seguinte, depois que nós fizemos a matéria, que deu muitas visualizações, eu acho que foi uma das matérias que mais teve visualização, ela recebeu a visita na casa dela. E eu não vou deixar de falar isso, porque o programa é Linha Verdade. Ela recebeu a visita das autoridades do município aqui, até chamando a atenção dela que não deveria ter feito a matéria, porque ficou chato para o município, não sei o quê. Mas depois que você... Primeiro eles vieram fazer o quê aqui? Vieram dar bronca ou vieram ajudar? Dar bronca e falar que iam ajudar no que a gente precisasse. E aqui no Crespo, se propõe ajudar, eles estão ajudando? A gente continua pagando a fisioterapia. A consulta do Marcon está marcada para o dia 24, já mandei mensagem para a primeira-dama, né? Para ela, que ela falou que ia ajudar com pelo menos a metade, ela ainda não me respondeu. Espero que eles ajudem mesmo, porque é uma consulta muito alta. E esse tratamento vai ser bem longo. Bom, eu não vou falar nada em relação a isso. Vamos dar um fôlego que eu espero que eles vão voltar aqui e vão te ajudar. Espero que eles voltem aqui para te ajudar, porque até não quero falar, porque eu não gosto de ficar bravo logo cedo. Deixa para ficar bravo só à noite. Você vai ligar para mim, para dizer, para outra semana, para dizer se eles te ajudaram ou não. Prefeito, eu agora vou fazer o pedido ao senhor. Preste bem atenção. Nós estamos falando de uma menina que tem uma filha, que está sendo ajudada por toda a região. Então, nada mais bonito do que a prefeitura pegar e assumir esse caso. Nada mais lindo e mais nada humano que fazer isso. Até mesmo porque nós que somos de Criciúma, prefeito, encontramos carros e carros e carros do senhor lá no Hospital São José, usando toda a estrutura de saúde de outro município. E que muitas vezes são ajudados lá também, porque nós não temos fronteiras, nós não temos divisão. Nós somos todos num lugar só. Onde nós podemos ajudar, nós podemos ajudar. E o senhor pode ajudar, e eu sei disso. Então, eu de coração. E quero conhecê-lo. Quero conhecer o senhor, prefeito. Quero conhecer o senhor dizendo assim pra mim, não, meu nobre repórter, atendi o seu pedido e ela, a partir de agora, está sendo olhada com carinho pela prefeitura. É isso que eu espero de um homem público que tenha coração, que tenha emoção e que cumpra o papel de ajudar o povo. Meu amor, tudo de bom pra ti, eu fico contente que está tudo resolvido. Fiquei contente mesmo de ver tanta comida, tanta fralda, tanta coisa boa pra vocês. E daqui pra frente, né, nós vamos estar sempre olhando por vocês, mas que o povo continue te visitando. E nós vamos querer vir, sabe quando tu vai me convidar agora? No aniversário de um ano dela. Tá bom? Aí a gente vai vir aqui, no aniversário de um ano aqui. Mas aí só nós, né, se eles aparecerem um ano e não ajudar, nem a Vera não vão soprar, né? Tá bom? Tá bom. Quer dar mais algum recado? É, agradecer novamente a todas as pessoas que estão vindo. Estão vindo gente de tudo caquento. Jaguaruna, Criciúma, Tubarão, Três de Maio, Morro da Fumaça. E quero agradecer mesmo que Deus dê em dobro pra cada pessoa que está ajudando a Julie. E que seja muito abençoado por Deus, e é isso. Seremos todos, né? Amém. Como é que é o nome da senhora, hein? Maria Zelina Borges. Maria Zelina. Dona Maria Zelina fez um café aqui, que é de tirar água na boca. Obrigado, viu, querida? Me deu um pão. Ah, mas tá bom. Muito obrigado, viu? Tá. Ela é a vozinha deles aqui, e está ajudando a... Ela, o Carioca pediu, ela tá ajudando a organizar a casa, porque ela, essa noite, ela ficou a noite inteira acordada. A menina, é lógico, tem que dar atenção, e aí as pessoas mais próximas acabam ajudando. Mais uma vez, muito obrigado a você. São cem... Olha, são mais de cem mil pessoas nessa rede de solidariedade atendendo essa menina. A gente agradece. Só pra ter uma ideia, quantos mil habitantes tem em Sangão, tu sabe? Ah, eu acho que uns 10 mil e pouco. É 10 vezes mais o município de Sangão ajudando essa menina. Por isso, prefeito, aproveita a chance e assume o caso.